E daí veio o raio do nome da empresa. Eles falaram o seguinte, cara, o e-mail está vendendo mais que o raio do balcão. E assim nasce um gigante que está no tamanho da fit. Esse caminho é percorrido há mais de 4 mil anos, não esqueçam disso. Aqui tem muita gente que está vindo pedir perdão, está vendo buscar uma luz no seu caminho. São Tiago tem 7 portais invisíveis para outra dimensão. Então são 7, são tubos assim que ele fica nesse movimento. E você passando por eles, você vai se preparar porque é o único ponto do planeta onde você pode ter contato com as pessoas que já partiram. Quer dizer, você pode ver uma mãe, você pode ver um avô, você pode ver um filho que você perdeu, ou o seu ente querido. O que eu estou oferecendo é a verdade. É uma coisa que eu olho hoje é tipo, porra, antes de levar a pessoa do zero ao melhor, que eu sei fazer isso, você já se provou com isso? Sim. Sei lá, se nesse termo aqui, cara, a partir de agora eu sou sua sócia com 20% da sua empresa ou com X por cento, porque eu sei que eu consigo mudar isso aqui. E eu tenho uma cláusula, um put de tipo, eu posso vender minhas ações por um real. Por quê? Ela faz alguma coisa, ela faz alguma merda, societária, jurídica, tu tem a sua válvula de escape para sair disso. Porque assim, o que você faz com o pessoal da moda, eu faço com o pessoal do Infoproduto, e você sabe muito bem disso. E assim, você vai lidar com ingratidão, você adotar. Não sei se já lidou. Tô começando agora. É. Vai ter ingratidão pra caralho. A maneira que você controla isso é... Eu te defendi lá em Dubai, não fazia causa disso. A maneira que você controla isso é, você explode. Sim. O seu upside com um equity, com um porcentagem. Porque vai chegar um momento que, cara, você vai ter tantas alunas e vai melhorar tanto, que um, você vai criar competidoras, e isso vai mexer com o seu interior, porque, tipo, além de terem sido ingratas, as pessoas vão ser suas competidoras. Já tá acontecendo isso. É. Então, cara, você tem que se proteger porque... É... E aí, qual é o ponto? Por que das aulas toda semana? Eu faço realmente o acompanhamento ali. Primeiro, eu não gosto da gravação. Isso é uma realidade. Eu não gosto. Eu não gosto de ficar regravando também. Pra mim é um saco. e o contato ali, eu entendo exatamente o que é que tá acontecendo. Viu qual a área de lançador? Então, isso me permite... O que, amor? Viu o lançador? Qual é? Vi. É... Gravação. Gravar o mesmo conteúdo, regravar... Não, ele chegou com essa ideia de, tipo, Você vai ter que gravar... Ahn... Quatro aulas... Da mesma aula. Pra fazer teste AB. E ver se a retenção melhora. Eu olhei pra ele e eu falei... Mano... Eu fiz assim... Não, não, mas não sei o quê. Eu falei, tipo... Conversa com cinco pessoas que gravam o curso, elas vão dizer a mesma dor pra você. E... Qual era o ponto? O tempo que eu demoro pra gravar é o tempo que eu demoro pra dar aula ao vivo. Porque a história que todo mundo fala é... Ah, se você não grava, não tem um curso gravado, você não vai... Você vai ter que ficar trabalhando sempre. Ok, mas pra gravar e pra regravar também. E é um saco. Fora que tem a questão da retenção. A gente não consegue reter. A gente... Ali na minha aula ao vivo, o aluno entra e ele fica até o final. E eu consigo controlar. As pessoas começaram a fazer negócio dentro da moda, que não era uma coisa normal entre os concorrentes. E... A gente virou uma escola, né? Realmente, que é o novo varejo da moda, agora que é o NVM. E agora eu tenho outras empresas também que surgiram dentro da escola para prestação de serviço. Então, eu tenho uma empresa de tráfego, que é a Bicim, voltada só para a loja de moda. Eu tenho uma empresa de parte estrutural, que a gente mexe com toda a parte de projeto arquitetônico, mais a parte de montagem da loja, vitrine, layout. E eu tenho sócios operacionais que tomam conta dessas empresas. Se você quiser um coworking da Cubo com uma loja em shopping, eu ligo para essa empresa sua. Isso. E aí a gente resolve tudo. Até a seleção do ponto, inclusive. Visual, assim... Toda a identificação visual, toda a estrutura, todo o mobiliário que você vai colocar. Se esse balanço combina com o DNA da sua marca ou não. A gente faz tudo muito particular. Entrega a loja para o cliente pronta, até com aroma próprio e tudo. Aroma? É. Está zerado? Não. E quer entrar? Não. Não. Eu atendo na escola. Eu pago na escola. E qual é o problema? Isso aí eu já estou... Porque quando eu criei os produtos, quando eu entrei para a internet, eu já era consultora. Então eu já dava consultoria no offline. Você está me falando assim, ah, no teu mercado só acontece se tu pegar a galera que já manja, que já tem loja e tal. Mas, por exemplo, no meu mercado de delivery, o iFood faz o efeito da liquidação nas promoções do iFood. Ele cria toda essa... literalmente a liquidação do estoque. E um restaurante que estava conseguindo acender, sei lá, de médio para grande, ele cria uma autoilusão que ele bombou e na real ele reduz de tamanho. Ou seja, o iFood inteiro é modelado matematicamente dentro do próprio sistema, para que você sempre fique como um restaurante pequeno. Por mais que você tente. Então no meu Close Friends eu ensino o seguinte, eu ensinei o cara a sair de zero reais de faturamento a 60 mil em três meses. Com um container, uma cozinha, tipo, tecnicamente impossível de operar esse tamanho de volume. Mas enfim, gente, é isso. Vamos mais aí pra... Obrigada publicamente aqui no seu corpo mais uma vez por tudo. Tudo isso é pelo seu trabalho, tá vendo? Ó, print aqui de muito tempo atrás. Sei que você gosta do Ryan, mas não acha o jeito dele de falar grosso, chamar as pessoas de burro, de burra. Acho que ele desvaloriza muito a mulher no jeito que eles falam e mostram. Nossa, era essa foto ainda, isso tem anos. E eu tirei uma porrada de print do que ela fez uma... Uma sequência. Vou focar em poucos pontos específicos pra vocês refletirem. Um, o Raer deixa claro o tempo todo que é um personagem de 4R. Não, é assim mesmo na vida nossa. Dois, muita coisa do que ele fala e é considerado pesado não é mentira. A prova disso é que o que ele está fazendo é uma porrada de homens que não de back spray o dia todo. Que estão emagrecendo juntos. Vocês acham que esses homens estão emagrecendo pela opinião de um cara que eles nem conhecem ou porque eles ouviram o que aconteceu a vida toda? Perderam oportunidades na vida apenas pelo peso. Isso é muito triste? É. Mas aí é a realidade. Maquiar é a realidade, não faz ninguém evoluir. Leiam tudo até o final, aí tinha cancelado. Aí tem uma parada que assim, quando eu tomei o Down, eu vou lá e eu vou lá ver o textão. E eu vou gravar um vídeo esses dias só lendo isso daqui que você é feliz. Muito obrigado. Que você continue mudando gerações. É isso aí. E que as pessoas parem de fazer sucesso esquecendo que você fez parte dele. Aqui está o problema. Nós somos muito informais. Sim. Então, isso não é uma leitura. É muito informais porque nós aprendemos o caminho. Informais é o meu segundo jeito. Sim, nós aprendemos muito o caminho. O cara que é 19 anos, ensina a alguém que é 40 anos. Porque nós todos fazemos negócios. E nós temos praticamente os mesmos problemas. Eu estava falando com a Rebeca. Basicamente, todo mundo está na fintech. E eu gosto de ouvir a sua história, mano. Sim, eu quero ouvir a sua história. Eu quero ouvir sua história, mano. Sim, eu quero ouvir a sua história. Sim, eu quero ouvir sua história. Obrigado, gente, por estar aqui. Sim. E por me conviver. Eu sou um empreendedor por últimos 12 anos. Eu construí 5 negócios. Como você é? Eu sei 29 agora. Você foi 19 anos? Sim, eu fui na França. Eu fui na França. Sim, na França. Porque esse país não é muito entrepreendente. Eu sou francês, sou swedish. Ok, é mais fácil para você ser um empreendedor e ter benefícios de governo? Isso é verdade. Bem, isso mudou durante os últimos 10 anos. Eu sou francês, sou swedish, eu moro na África. Eu sou um quarto de Hungaria, então talvez isso explique isso. Não estou viajando porque era hora da Covid, mas sim... Uou, você acreditou pelo Zoom? Sim, sim. Caralho mano, que foda, levantou. 100 milhões de reais pelo Zoom, cara. É? Isso é incrível, isso é incrível. Isso é maluco. Obrigado por lhe trazer, isso é maluco. Aquela vez você tentou fazer isso também pelo Zoom. Eu quero dizer, é sobre... Eu levantei 20. Então... Pelote Zap, pelote Zap. Ele fez 100 milhões. Dólares. Dólares! Não, não, não. Você é uma minha aventura. Você é um sucesso de colocar dinheiro em uma coisa e eu vou 10x ou 100x isso. É uma coisa que você psicóloga diz para você. E você pode discutir com seus investidores agora. Então... Ele começa a ter um tipo de equilíbrio, mas eu entendo o que você está dizendo. Então, minha filha, co-founder, ela tem mais esse tipo de influência. Então, ela vem comigo e ela está estressa, porque o board me... Só isso que ele me falou. Eu fiquei mais puto ainda e essa semana aconteceu uma coisa muito louca, que foi, existem dois intermediários, eu que sou o vendedor dos produtos e um outro que é o vendedor das franquias, que é uma multifranqueadora há 15 anos e essa semana os caras anunciaram que não vai mais ter um multifranqueador, eles estão incorporando e aí ele começa a fazer isso, aí ele entra no teu chão de espiral de baixo, compra menos, vende menos, vendeu menos, porque comprou menos, comprou menos, vendeu menos, até quebrado. Foi o que ela falou, ela não tava aqui, ela tá no mercado da moda e ela viu o case de uma empresa que faturava 20 e foi pra 5, mas como? Porque o owner estava com problemas pessoais e também tipo, tava focado em outra coisa, ela queria engravidar não sei o que, tipo e a empresa foi junto. Tirou energia total. Tirou energia total, é isso mesmo. Foi contratado como estagiário, de balcão da loja. E o bicho era preguiçoso. O que que ele fez? Ele foi lá e falou, não, cliente, o teu pedido tá muito grande. Me manda no meu e-mail, whatever.dafit.hotmail.com E aquilo começou. A caixa de e-mail do cara era tipo, gigantesca da porra do despedido. E daí veio o raio do nome da empresa. Eles falaram o seguinte, cara, o e-mail tá vendendo mais que o raio do balcão. Porque esse bicho é tão preguiçoso que ele vem aqui e ele fala pro cliente, ei cara, não volta mais aqui não. Já me manda um e-mail direto que tu não precisa vir. E assim nasce um gigante titã do tamanho da dafit. Ou seja, veio da inovação do cara. Cadê no estagiário será? A outra história que eu contei que foi pra ele, do ramo de carro, é a WebMotors. A WebMotors veio aqui do founder lá, que ficou com o nome. Mas o real cara era o raio de estagiário. Porque o estagiário ganhou uma câmera digital a disquete. Lembra dessa? E só dava pra tirar 3 a 5 fotos por disquetada. Ai, o Julio nasceu em 2001, cara. E o cara tinha que fazer o quê? Tinha que subir as fotos pro site que seria a WebMotors. E o que que o cara fez? Nenhuma secretária de nenhuma loja de carro tinha paciência pra ficar subindo foto o dia inteiro. Só pra subir uma foto demorar quase 15 minutos na internet discada. E o cara criou a seguinte frase que eu padronizei, que é a frase que provavelmente vai vir do estagiário. Essa frase foi desse meu sogro da época. Ele pegou e disse assim, André, toda vez que você patrocinar a preguiça alheia, você vai ganhar muito dinheiro. O que eu comentei no Instagram, não sei quem conhece, a startup que chama The Coffee no Brasil. A The Coffee é tipo mini micro lojas. Da largura de uma porta, o maluco botou um funcionário dentro e em tese ele vende café. Sendo que ele fez um round de incríveis 20 milhões de reais. Porque ele criou um santo, mísero item em toda a ficha técnica dele. Não pode receber dinheiro em espécie. E ali ele fez um round de 20 milhões. Ou seja, ele obriga todo mundo que compra café, que é um ticket semelhante ao ticket da mobilidade, a comprar café. Para passar o cartão, ou seja, não aceita dinheiro. Diminui a taxa de fraude. E esse cartão tem que passar numa máquina física dele. Que na realidade é de uma das startups coligadas ao fundo, que deu os 20 milhões. Então peraí, esse cara é um gênio. Forçador do cartão. Porque no modelo de mobilidade ele está ganhando 19 centavos em média. Já no modelo de café ele tem a margem dele, ou seja, ele não está tendo uma startup não sustentável. Ou seja, ele tem lucro sobre a venda do café, porque é um café caríssimo. R$ 8,90. Um copo de café eu acho um absurdo. Mas enfim, ele está tirando um item que dentro do outro negócio é um caos na terra. Que é pagar a taxa de fraude. A gente tem muita oportunidade, tá? Com pessoas precisam de uma cabeça e com um foco tão grande na carreira, na profissão. Na vida, ninguém sabe. Essa cara está gravando. É, é só saber. Estou pagando para você, só sei que vai ver. Eu falei isso hoje para o Rael. Eu falei para ele ficar doidão. Eu até pedi para ele que ele pudesse abrir espaço dentro da cor e para pessoas da minha idade. Porque é fechado. A gente está aqui o quê? First class? Cara, a primeira vez que eu vim na primeira classe é o seguinte. O banheiro é magnífico. As pessoas falam francês aqui na primeira classe da França. Você acredita? Falam francês porque a primeira classe aqui é diferente. Porra, puta que pariu, velho. Diferente, porra. É um outro tratamento. E a gente tomou conta do vagão. Tomamos conta do vagão. As pessoas aqui na primeira classe da França falam francês. Posso te falar uma coisa? Falta 25 minutos para a gente chegar no nosso destino. E a gente está em qual garrafa? A última. A última garrafa? Sexta. Caralho, contou. Contadinho aí. Quem comprou? Conhece ou não conhece? Contadinho, velho. Conhece. Quatro horas. Que o rei está lá fazendo um negócio. Um negócio com os... Com os pés da primeira classe. Abrazar os navidades do lado por aqui. Olá, olá, olá. Os maiores. Os maiores. Reis de Europa. Somos os reis de Europa. Reis de Europa. Alfonso Tadiero. Fábio 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 Alfonso Tadiero. Grande, grande, grande. Bravo, bonitinho. Fábio Alfonso Tadiero. Olha, vai. Olha, Madrid. Amigos de Fábio Alfonso Tadiero. Fábio Alfonso Tadiero. Vai, chegamos aonde? É, tá claro assim, mas já são dez da noite. Chegamos em Bayonne, que é a capital do país basco, o Francê. E daqui nós vamos pegar uma van ou carro do Acacia, sei lá, para o topo da montanha Saint-Jean-Pied-de-Port. E cara, parece que é uma cidade bem alegre que a gente foi recebido com um reguezinho. É, não, Topo? É, valeu. O Network vale mais do que dinheiro. Ele esqueceu a mala no trem. Só que cara, ele fez amizade com os malucos do Real Madrid, que eram diretores do Real Madrid, não sei o quê. Cantou a música deles. Porra, deixou a mala no trem. E aqui, os espanhóis estão lá. Ligou. Nós vamos para a cidade. Estou indo a Guindai a recorrer a baliza. Então, por favor, saque o trem e aí te vai recorrer a baliza, por favor. Vale? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caraca, esse é um musicão. Isso aqui é Carlos Santana, 1972, Black Magic Woman. Não, não, não. Isso é Carlos Santana. E essa música tá no Rocksmith, que play stage of the world. Não, a que você foi, foi aqui não. Eu fui em Pamplona, que é a cidade que a gente vai amanhã. Não, Carlos. Mas aqui é Bayonne. A francesa é aqui. O livro Alquimista, Santiago, começa aqui, com o pastor. Quem que começa aqui? Alquimista. Você já foi uma cidade medieval? Só claro de não, né? Não. Toledo. Já foi pra Toledo? Lá é bem lindo. Nada, mas em volta de Barcelona ali tem um monte, tem várias. Como tem pra você? Você vive aqui? Você vive em uma cidade medieval? Os caras aqui que nunca pisam na Europa. Você vive em uma cidade medieval? Eu vivo. Vai no Gothic pra você ver. Quanta cidade medieval você já foi? Uma porrada, né? Não, né? Vai tudo. Uau! Uau! Quente ou frio, eu quero A devorar imediatamente A devorar imediatamente A ajouter Oui, bien sûr Valider Continuer Oui Oui Continuer Aí você bota seu cartão aqui Isso aqui por trás é um forno E a sua pizza está pronta Já pagou o jantar e tudo Tem que esperar mais 15 minutos Aí o outro que é gordo Vai lá e pediu a pizza por curiosidade E o cheiro subiu, já tá Você não quer esperar a pizza chegar? Eu quero Olha lá, vamos ver Cinco, quatro, três Dois Um feliz ano novo Quente pra caralho Ainda saiu aqui Tá quente mesmo Que essa porra é boa O cara ali dentro da máquina Tá fazendo Caralho, quente Caralho, maluco Tem um cara ali dentro Não, o cara ali dentro Não, veio cortado E passou um pouco do ponto do queijo Vixe, regola com quem é Vixe Mano, eu acho que... Cara, veio cortado assim Chamo o gerente Chamo o gerente Chamo o gerente Caralho, mano Mas... Pô, a massa é boa É avançado Se a gasta não montar Melhor o fim Vai ser alto Não, 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 não Não, não Não, não Não, não, não Conseguiu a mala? Claro, porra Você acha que eu não vou conseguir a mala? Porra Porra Você não sabe o que aconteceu Eu não vou conseguir a mala? Fala Desde o começo Eu falei pra ele Pô, vou te avançar Cara, ele era um cara Que trabalha com bicicleta Falei, vou te avançar um carro Beleza Aí eu falei Ah, a gente tá aqui de bobeira? Então vamos ligar pro cara logo Liguei pro cara Que é o meu melhor amigo da minha vida Meu pai se deu com o pai dele Lá que eu no colégio Ele, por causa da unidade Morou no prédio do meu tio Ficamos amigos Nossas mães Nossas mães são maiores amigas Até hoje Liguei pro cara Aí ele falou assim Acasso Eu falei assim Acasso, você conhece a Valentini? Filha dele? Irmã do meu amigo Você é Valentini? Lógico que conhece a Val A Val? Pô, eu conheço pra caralho Pô O Acasso Conhece pra caralho A irmã do meu amigo Que eu queria apresentar pra ele Cara, vocês são os carmas Bem conectados com o conheço Tem tem um porém Então eu estou conectando As pessoas bem conectadas E do bem Que tem um cara A Val A Val A Val Hoje o namorado da Rebeca É o Val Oi A Val A Val A Val A escraimenta Em casa Que desculpa E aí Não Com o bem A Val É um cara sério. Muito sério. Bora, Ré. As pessoas vendiam as conchas escondidas do governo, na realidade. Aí o governo mandou pegar todas as conchas da cidade. É dentro. Acho que tem esvaguete já, os patrofones. Salve, rapaziada. Estamos aqui no nosso café da manhã de peregrino. Pão com manteiga, croissant, café e suco de laranja. Isso aqui vai segurar a gente, pelo menos, até lá para as 10, 11 da manhã, na nossa caminhada do Caminho de Santiago. Hoje é a etapa mais difícil das 30 e poucas. Porque a gente vai subir um Burj Khalifa a pé, por esses Pirineus aqui. Mas é a etapa mais mágica, mais top, mais tudo desse Caminho de Santiago. Cadê o Acácio? O Acácio não está aqui para explicar. Mas pela primeira vez encontramos um grupo mais loud, que fala mais alto. Que é mais treteiro que a gente, esse velhinho aqui. Mas é isso aí. Lá para as 4 e 5 da tarde estaremos em Roncesvalles. Sabe onde vocês vão? É a batalha de Carlos Magno contra os Mouros. Bom, é isso aí. Quando virem fazer esse caminho, tragam hipoglossos. Também isso é muito importante. E como é que é a palavra de ontem? Capará. Capará. Quando disser alguma coisa errada, capará. Que dia bom, ontem mágico também, né? Que prazer estar com a reunião de todos vocês. Compraternizando, comendo do mesmo pão, tomando do mesmo suco. E agora brincadeira, brincadeiras à parte. Um mate. É, acho que é um momento bom de reconhecimento para a gente ser grato. Acho que para a gente ser grato pelas coisas que a gente conquista, ser grato pelas oportunidades. Grato que ninguém do quarto vão cá. Eu sou muito grato a isso. Ninguém? Ninguém do nosso quarto vão cá. Nós também não. Cara, eu vou ter surto então, velho. Nossa, que bairro. Que bairro cara aí. Que bairro malo, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou dormindo bemzão, graças a Deus. Obrigado. �ico e miserável. Certo de cima do fogo. Certo de cima. Certo de cima do fogo. A gente vai começar na peregrina ou pode pegar? Vamos direto. Vamos cá e não vai se preocupar. Ah, vai pegar o passaporte de souvenir pra eles, né? Aquelas paradinhas. Não trouxe. Ah, é? Porra! Fala aí, Ré. Não, o peregrino tem que sair daqui com um passaporte pra carimbar, pegar a concha da galera. Tem até bastão de caminhada. Tem até o bagulho pra botar no pescoço aqui, personalizado. Caminho de santiago. Sua credencial de peregrino. Que legal. Sua credencial de peregrino. É você, diretora. Carimbar, né? Toma aqui o seu credencial de peregrino. Manda levar pra sua mãe. Ah, a peregrino de peregrino. Você tem? Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Então, primeiro. Toc, toc, toc. Muito bem. E aí, você precisa carimbar em toda a cidade que você for. Merci. Aí, bota a data, ó. Pra pessoa do próximo albergue não ver que cê tá, eh, trapaceando, indo de carro e tal. Esse é racismo, hein? A diretora falou que tá escuro aqui e não tá me vendo no vídeo. Mas, aqui ó, a gente vai sair de 210 metros de altitude. Primeira parada é a 500, aí o Risson é a 800 e a gente vai atingir o pico de 1.400 e descer um ladeirão pra Roncesvalles. Você vê aqui pela altitude, você vê que é a pior de todas, ó. Não tem nenhuma outra que é tão... Tão pra cima do que essa primeira aí, né? Uh, merci beaucoup! Isso aqui, ó, a concha, minha... Como é, minha quarta vez, então vamo lá, minha quarta concha de Saint-Jacques. Todo peregrino tem que carregar isso aqui na mochila, que é o sinal de que você está aí na sua jornada, no seu caminho. Senão as pessoas não vão te receber na casa delas. Primeira coisa do peregrino lá credencial vocês têm, tranquilo. É um solo sagrado, respeita onde vocês estão pisando. Esse caminho é percorrido há mais de quatro mil anos, não esqueçam disso. Aqui tem muita gente que está vindo pedir perdão, está vindo buscar uma luz no seu caminho, né? Isso aqui é um lugar mágico. Então aproveita essa oportunidade que está sendo única. Aproveita o convite da COBE de ter trazido todos vocês. Quem não pode vir, um dia vai vir. Isso aqui é transformador. Nós não sabemos o porquê, mas todo mundo que passa e dá o seu depoimento tem algo que ninguém sabe. Então aproveite, mesmo que seja uma etapa. Porque o caminho é feito com um passo. Não precisa chegar com postela. Essa coisa de você chegar não é necessário. Porque quando você chega, você tem que chegar dentro de você. Num passo você pode fazer o caminho de Santiago. Pense nisso, tá? Bom caminho a vocês. Graças por essa oportunidade de estar aqui. Graças ao meu amigo Rayan como convidado. E a todos vocês. E eu tenho certeza que vai ser transformador mesmo essa etapa para cada um de vocês. Amém. Obrigado. Por que você está quietinho, não sei o que? Eu acho que as palavras do Acácio entraram, né? Então aproveitar esse momento, sei lá, de introspecção, de reflexão. E acho que, de fato, pensar não só esse caminho, mas essa metáfora de outros caminhos, e outras travessias, e outras coisas que a gente quer alcançar na vida, enfim. Pensar, refletir e caminhar um pouquinho. Eu estou até ofegante. Fala aí, quem é que está dando um pau na gente nesse caminho? O gordo. O cara de 120 quilos. Está liderando o caminho. Só que, olha, isso aqui não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona. Seu gordo vai se fuder. E a gente vai ter que parar para esperar ele. Você vai ver. Seu gordo! Tem crise. Tem crise, meu brother Charles. Tem crise, velho. Tem crise, velho. Tem crise. 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 vaca. Ô Colar, explica isso daí, Colar. Não, aqui é Marte, ó. Chegamos em Marte, o solo de Marte. Ainda botaram um patrocínio ali, ó. Ia na lavanderia, mandava a lavaca no sal, pegava a peito, e deixava ela no banco de trás do carro, e deixava ela no carro. E aí E aí E aí E aí E aí Alguém tá cansado não? De boa? Eu já acordei cansado. O burro tá cansado. Não sei o que é fricô. Fricô é um spray que você coloca no ambiente antes de cagar, que neutraliza qualquer cheiro ruim que você tá fazendo na privada. Aprendi com o Tomer. E aí se você tem uma sogra, vai na casa da tua mulher, como é que é? Pode cagar na casa da sogra, tranquilo. Ih, mas eu comi comida tailandesa, comi hummus, comida árabe. Tá de boa, tá maneiro, vai sair o quê? Enfim, essas e outras coisas que a gente vai discutindo aqui, né, nesse caminho. A gente aprende com as pessoas aqui, com os outros peregrinos. Fricô. Fricô. Será que tá patenteado isso daí? Tá, né? Tá, tá. Eu acho que um dos caras, um dos soltos agora eu vou pegar em baixo. Sério? Eu vou falar com ele pra trazer pra cá. Porra! Vai, agora que você tá cansado, aproveita. Fala aí, por que você já fez o caminho três vezes? Porque eu gosto daqui, uai. É uma energia diferente. A gente tá no Paralelo 42, que é o centro do mundo. Ó, a razão é só você pontar a câmera pra lá e respirar esse ar puro, esse ar fresco. E pensar na tua vida aí, todo o caminho que você já percorreu. Motivo espiritual pra isso? É isso aí. É rejuvenescimento, tipo, sempre quando, sei lá, acontece alguma coisa na minha vida que eu paro assim, eu tenho que vir pra cá. Pra refletir, reavaliar, recalcular a rota. E é sempre bom. Terceira, quarta vez que eu venho aqui. E eu vou vir pelo menos uma vez por ano. E é só o começo. Na verdade, o Acácio convenceu a gente a fazer um evento da Colby. E aberto a Colby Club, aberto a seguidores e tal. Uma vez por ano pra gente fazer pelo menos essa primeira etapa aqui. E terminar correndo com os touros de pamplona, é. Cara, filma isso daqui, diretor. Que porra é aquela ali? Que isso? É a panturrilha. Ah, panturrilha. Tá dando bom? É, deu uma aliviada agora que eu tava de costas, hein. Caraca, verdade. Vai olhando a vista ainda. Vai olhando a vista. Já estamos acima das nuvens, diretor. Uh, uh, uh. Atleta, atleta. Um, dois, três, quatro. Eu vou querer uma cerveja mesmo. Um, dois, três, quatro. Eu tô correndo, suei pra cacete. Como é que você consegue se brumar correndo, cara? Ouvindo o Tarcísio do Acordeão. Esse é o segredo, né? Cara, porque a música é o doping orgânico, sabe? A diretora é presepeira essa. Deixa eu tomar mais Coca-Cola em paz. Falou isso aqui, é importante pra caraca. Eu levava Coca-Cola na... Açúcar. Você botar açúcar na boca, né? Você tá subindo na montanha, assim tu para, joga um açúcar e você come mais uma hora. Bebi muito Red Bull Coca-Cola. Fala aí onde é que a gente tá. Refújo do Risson. A última parada antes da Espanha. Vocês tem que cagar logo aqui, comer, fazer tudo, porque daqui pra frente só tem mato. Nem internet tem mais. Que troca do país. Aí tem uma zona cinza que não pega a internet nem da França nem da Espanha. Tá, e que horas são e que horas a gente vai encontrar um outro lugar pra... São 11h28. Só que quando chegar a Roncesvalles é às 5h30. 6h da tarde. A gente tá um terço do caminho só. Acabou a subida, né? Não, tem mais 800 metros de subida. Legal, legal. Vou tomar um... Show, pessoal. Uma Fanta natural pra aguentar a subida. Fanta natural? É. Nunca conheci essa não. Fala aí. Tá achando o caminho? Tá feliz? Tá cansado? Cara, eu descobri uma coisa muito significante. Qual foi? A dor que eu sempre senti na panturrilha, eu continuei sentindo ela. Mas chegou uma hora que ela parou. E essa é a primeira vez na vida que eu sinto que isso para uma hora. Sempre achei que o certo era parar e não continuar indo. Então a reflexão até agora é que você tem uma dor muito grande e continua indo em frente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cobra Coral, alô Adelaide, alô Osmar Santos, obrigado por ter feito isso aqui pra gente, fizeram uma interferência no tempo aí pra gente seguir em paz, sem um pingo de chuva e com céu azul, igual o Charlie Brown Jr. Um abraço aí pra todo mundo aí da Fundação Cacique Cobra Coral, tamo junto aí em Guarulhos, sempre quando eu posso a gente ajuda aí, vocês sabem disso, e é isso aí. Você ligou mesmo, Osmar, Adelaide fez a... D, tinha, é, Doncaster Rovers, tinha, é, D de, abre aqui pra gente tirar uma foto aí com a camisa. E aí E aí E aí Onde você é de? América Sim, você parece um argentino Isso é o que ela diz Sim, realmente Onde você é de? E aí, estão cansados galera? Não, está de boa Estamos nem na metade ainda Pior que nem na metade estamos Acácio, explica para a galera Que lugar é esse? Faltam 13.5 agora Bem, aqui é o ponto onde tem a virgem Botaram essa virgem aqui Você não pode esquecer que o caminho É um caminho que foi dominado pela igreja Mas é um caminho pagão originalmente Então a igreja veio Aqui não pôde construir nada E botaram uma virgem Até para poder dar o suporte ao peregrino que vem religioso Mas isso aqui é uma outra coisa É uma outra energia Não é toa que aqui tem águias Não é toa que aqui tem ovnis Não é toa que aqui tem talvez até Algum extraterrestre que pode estar caminhando aqui Esses são os tipos de personagens que estão aqui nessa montanha Tem muitas histórias Aqui já morreram brasileiros nas travessias Nós já temos três mortes de três brasileiros Atravessando os Pirineus no inverno Já teve japoneses que morreram Porque é realmente algo Porque os Pirineus Ele é muito interessante Lá pode estar chovendo Aqui está sol Aí aqui de repente Você está aqui Em 15 minutos Isso aqui pode mudar tudo Tempestade Neblina A gente está pensando Isso aqui vai estar um sol E pode mudar tudo Isso passa durante o ano aqui Mas é o primeiro desafio do peregrino Então isso aqui virou uma lenda Por causa do livro do Paulo Coelho Porque antes ninguém falava em São Jean Pedro Pó O caminho vinha muito mais pelo São Pó Por rápido Depois do livro as pessoas começaram a vir Vim pra cá Vim pra cá Vocês viram a cidade como é que é E hoje é a primeira meta É onde tem o medo A insegurança Você pode ver as pessoas maiores que vocês viram E as pessoas atravessando isso É como quando você chegar em Rocesvale E pudesse ver a cara de cada um que chega Vocês vão ver a realização Nos olhos delas Tipo assim Cara, eu consegui fazer isso Parece que o pessoal está conquistando o Everest Mas é Ele é um grande portal Para que vocês possam passar por sete portais Que existem no Caminho de Santiago No Caminho de Santiago No Caminho de Santiago você tem sete portais invisíveis Para outra dimensão Quais são eles? São sete Raca? Não Aí depois eu te conto Então são sete, são tubos assim Que ele fica nesse movimento E você passando por eles Depois você vai se preparar Porque é o único ponto Do planeta Onde você pode ter contato com as pessoas que já partiram Quer dizer, você pode ver uma mãe Você pode ver um avô Você pode ver um filho que você perdeu Ou o seu ente querido Mas para isso você tem que estar consciente Você tem que entender que esses portais existem Você tem que entender que você está Muito perto desse paralelo Desse mundo que está aqui Quem partiu está te vendo Você pode ter contato com todos Mas você precisa estar conectado Você não pode ter medo Você tem que estar aberto Para que você possa ter um sonho Para que você possa lembrar de uma música Para que você possa Ter a última vez Um contato com quem Já partiu e é muito querido E possa até te dar uma outra luz Para você seguir Essa dimensão que nós vivemos Esse aqui é um dos portais do Caminho de Santiago Também Ele está em movimento Não é aqui, não é ali Ele está aqui Fica assim o tempo inteiro E para você escutar Você tem que estar sozinho Você não pode estar com o grupo Você tem que estar No final do dia Com você Para que você possa Ter os contatos Esse é o meu caminho Um deles aqui Que eu vivo Em Santiago de Janeiro Para mim A música também Está fazendo bastante diferença Ah, está botando coisa no ouvido? Pô, muito Essa é a primeira vez Que eu faço sem nada no ouvido Só estou escutando os sons Da natureza Do meu corpo E da minha alma Falando comigo Mas geralmente eu estava escutando No audiolivro ou música Minha playlist Pô, a dona Eu estou ouvindo o Tarcísio do Acordeon Caralho Música de tiktok Não, a coisa mais surpreendente até agora É que gordo passa credibilidade sim E agora Caraca Eu não Eu Já me perguntou umas 3 vezes Pô, você está tudo bem Desse tamanho Desse tamanho Um lenhador viking Desse tamanho Bom, rapaziada Depois de Quase 20 km aí De subida Estamos finalmente entrando na Espanha Se você abrir o seu celular agora Você não vai conseguir nada Porque estamos na zona cinza Do sinal de telefonia Maravilha Não funciona nada aqui Porque o celular não sabe se você está na França ou na Espanha Porque tipo Ali é a França Ali é a Espanha Ali é a Espanha também Tipo, a fronteira faz meio que assim Só que se a gente vai cruzar aquilo ali Agora você está na França de novo Parle francês Háblas espanhol A joder Tio, hostia Tio, hostia Eles têm essa voz Assim, sempre Assim Não sei porquê Se fuma muito legal Sai do torreiro aí Para um olézinho Puxa Ah, papai Está de brincadeira Por que o cavalo está usando o negócio de vaca? Olha o velho Olha o velho Olha o tamanho desse cavalo, deve valer uma grana Pô, está pensando no que eu estou pensando? Partiu Tome, 500 euros para tu tomar banho naquela piscina Por alegria Ráê 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 Lá 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 a etapa terminou em Rolses Vais, mas a gente veio para Pamplona dormir, que Pamplona é o fim da terceira etapa, se eu não me engano terceira etapa, Zubiri Pamplona e cara, foi um momento muito especial aqui, não só pra mim, mas pra Rebeca, pro André, pro Henrique pro Léo, pro Tomer pro Daniel até pra diretora porque, cara, cada um carregou algo consigo e resolveu algo da sua vida pessoal, da sua vida espiritual e foi meio que como encerrar uma etapa literalmente e passar de fase entendeu? e, putz, isso aqui era pra ser uma viagem de um dia só, só que 100% deles estão com aquela pulga atrás da orelha de voltar eu preciso voltar para o caminho e fazer a próxima etapa até a Ponta La Reina e depois a próxima etapa até Los Arcos e chegar até Compostela um dia e como o Acácio fala isso aqui é uma metáfora da nossa vida e, cara, o dia foi muito cansativo pra você ter uma ideia a gente nem não quis nem botar a cara na câmera nem nada a cerveja que a gente tomou no final foi a melhor cerveja da vida de cada um e o banho que a gente tomou depois foi o melhor banho da vida de cada um tipo é, tem todo um simbolismo disso e, cara Pamplona é uma cidade muito especial pra mim porque foi onde eu virei homem no ano de no dia 7 de julho de 2008 eu vim aqui com os camaradas da faculdade correr com os touros e eu falei assim cara é, é o rito de passagem é de menino pra homem e se você tá assistindo isso aqui um dia você vai ter que arrumar dinheiro arrumar um voo arrumar uma passagem para fazer o tal do ritual do San Fermin que é correr com os touros de Pamplona e tem que ser logo, tá porque os direitos humanos não, direitos animais aí, ambiente não sei o que vai acabar com essa tradição com essa festa tão bonita que é o San Fermin de Pamplona então aqui dessa uma das minhas cidades mais favoritas mais especiais de toda a Europa é é isso aí tô até emocionado é meu se juntar a todos meu quarto caminho fiz partes uma vez eu fiz de carro outra vez eu fiz inteiro e tal mas é a quarta vez que eu participo dessa peregrinação de algum trecho dessa peregrinação e eu vou voltar mais vezes e as pessoas que estavam aqui vão voltar mais vezes você podia ir pegar esse antes de buscar no Hostel World vai lá vai lá faz aqui eu não consegui buscar ó não consegui buscar fala aí onde é que a gente tá hoje nós somos a Biarritz o sul de France o país basque bom estamos em Biarritz rapaziada pra mim uma das praias mais bonitas da costa atlântica da Europa se você descer aí pra Espanha Portugal o cara não vai ser tão bonito quanto aqui e aqui é um pico muito famoso de surf eu acho que até hoje tem o WCT o antigo WCT hoje em dia é Surf League que tem o circuito mundial aqui em Biarritz é e é um lugar muito top muito bonito muito mágico já vim aqui em 2008 e um amigo meu aí falou que cara ele tá abismado que as mulheres não usam sutiã na praia tipo estão fazendo topless como se fosse tipo algo muito normal e é normal né Rebeca é normal é normal as mulheres tem até vergonha de fazer outras coisas mas isso não é tabu é verdade é isso aí é então na verdade a gente tá a 20 minutos do início do outro caminho de Santiago que é o Camino del Norte que começa em San Sebastián que é um pouco mais pra lá do outro lado da fronteira que também é país basco se não tivesse os países geopolíticos Biarritz e San Sebastián e Pamplona seriam o mesmo país tá é o país basco identidade basca eusqueira euscade é mas com as fronteiras políticas o San Sebastián acaba virando parte da Espanha e é lá que começa o caminho o Camino del Norte que vai daqui beirando a praia por Bilbao por Astúrias Cantabria descendo a Galícia até com o posto dela eu vou fazer o Camino do Norte um dia E aí pessoal conhecemos uma pessoa de Hong Kong Evelyn Evelyn Eveline E ela veio de Hong Kong ela veio de Hong Kong pra surfar na Riviera Francesa não em Biarritz eu disse que você voou de Hong Kong pra surfar em Biarritz em Biarritz você precisa saber alguns lugares no Brasil que eu falo sim eu já estou morrendo para viajar para o Brasil eu acho que agora você tem amigos incríveis incrível eu vou pegar todas as autografias e tentar vender um e-mail ou algo o que você faz para um milho? você é uma vizinha de vizinha e aí é isso a gente vai fazer esse evento como se fosse algo anual da COBE algo muito especial nós fomos isso 12 desse ano ano que vem talvez 20 e ainda é só o começo valeu 16 18 21 22 23 23 24 30